Capítulo 5 Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem cinco alpendres. Nestes, jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e recicados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia trinta e oito anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes, Aquele que me curou, ele próprio disse, Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, Quem é o homem que te disse, Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, Eis que já está a ação. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu, Meu pai trabalhava até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, Na verdade, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim, como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica àqueles que quer. E também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo, para que todos honrem o filho, como honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem, viverão. Porque como o pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que o fizeram o bem, sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá a de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua voz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o pai me deu para realizar as mesmas obras que eu faço testificam de mim que o pai me enviou. E o pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para ter desvida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vós conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu pai, e não me aceitais se outro vier em seu próprio nome. Versículos 1 a 43 Eis que já está ação, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Dos seres criados por Deus, só o homem foi dado a liberdade de atuar no mundo, porque o homem é Deus Filho em ato gerado a sua imagem e semelhança. Tudo que Deus Pai quer é o sucesso e a felicidade de seu Filho amado, que tem o poder de refletir como num espelho todas as suas bem-aventuranças. Mas para que elas sejam espelhadas, é preciso ao homem atuar, pensar e sentir Deus dentro e fora de si mesmo. Compreender a lei da unidade, a rede infinita da evolução humana na qual está inserido. E o que é pecado se não o atuar do homem no mundo desconecto do Deus Pai? O não reconhecimento de Deus dentro de si em tudo que o rodeia e no seu semelhante? Até que o homem devolva a fé na unidade divina, Deus Pai, Deus Filho, até que ele creia nesta ligação e se sinta parte de tudo o que é, foi e será, continuará a cometer pelo mau uso do seu livre arbítrio pecados e iniquidades. O atuar pecaminoso demonstra a dualidade em que o homem vive, separado do que é real, o amor à energia motriz do universo. Se cometes pecado e iniquidades, receberás em teu próprio corpo receptáculo de tuas ações mundanas o resultado do teu atuar, pensar e sentir, em dissonância para com a lei da unidade. Não há como o homem escapar do efeito de seus próprios atos, porque a ele foi dado o poder, o livre-arbítrio, e com ele recebeu o dever de recepcionar o resultado de suas próprias ações. Realizando algo em pensamento, palavra ou ação, que fere as leis que prezam pela manutenção da harmonia universal, receberá na mesma proporção o resultado. Assim só o próprio homem pode ser atribuída a responsabilidade pelo seu sofrimento. No dia em que deixares de pecar, isto é, no dia em que passares a viver em unidade, não mais agirás contrariamente às leis divinas do amor, sabedoria e justiça. Neste momento, teu corpo, mente e coração passarão a serem limpos e radiantes. Tal pureza refletirá positivamente em teu espírito de modo a tornar este Deus filho na terra. Tudo se dá na medida das obras humanas. É o próprio homem o depositário do poder interno de transfigurar-se alcançando pelo seu atuar no mundo a cada dia mais luz. A cura para as doenças corpóreas poderá ser alcançada em definitivo no dia em que teus carmas forem consumidos e resgatados e compreenderes a lei da unidade. Um só Deus, uma só vida. E uma vez unido ao Pai, alcançarás a saúde mental, física e espiritual. Na verdade, na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma. Se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. A unidade intrínseca de cada ser com o todo universal, com a fonte, é a chave que abre a porta para o desenvolvimento de todos os poderes à disposição do homem, criado a imagem e semelhança do Pai. Estão adormecidos no DNA do teu espírito todas as qualidades divinas em potência. Cabe a ti e a ti somente abrir a porta com a chave correta que é o amor. Só o amor o levará a outra dimensão, a outro momento e realidade. Só o amor o levará diretamente e sem esforços, dificuldades ou tormentos à casa do Pai. O amor é o entendimento da unidade. O amor é a energia primordial, aquilo que está inserido ao coração do homem para o sucesso da obra divina. Cada ser humano é potencialmente um universo divino. Cabe a ti entender o processo que te leva à ascensão com a energia divina do amor ativada em teu coração para que não peques mais, não atues nem em pensamento contra a obra de Deus. Deus te deu a vida para que pudesses atuar nela e assim exercitar as tuas vontades até tornar-se uno com sua vontade. O estágio da união da unicidade ocorre quando o homem se dá conta que em tudo há sempre Deus. Na natureza que o rodeia, nos acontecimentos em sua vida que não pode controlar, no funcionamento de seu corpo e de sua mente. Ele então percebe que atua uma vontade superior em tudo e que quando está unido a ela, ele é feliz. Essa percepção faz com que o homem passe a deixar suas pequenas vontades de lado e queira atuar no mundo conforme quer a única vontade verdadeira, a divina que é a luz na forma, harmonia e perfeição. O homem terá a vida eterna quando de sua boca sair a palavra do pai e de seus atos as obras do pai porque seu coração estará imerso no amor do pai. Está aí a salvação. A vida eterna, a salvação é o destino de todo ser humano que é filho de Deus. A glória do pai está na sua glória. Que medites nestas palavras e hajas daqui para frente em unidade, espelhando em teu coração mente-braços a vontade do pai que te criou para a felicidade. Amém.